Foi divulgada hoje a segunda mensagem do Papa para os jovens que estão em preparação para a JMJ do Panamá em 2019. Em sua segunda mensagem de preparação para a JMJ de 2019, o tema escolhido pelo Papa Francisco foi Não temas, Maria, pois achastes graça diante de Deus. O convite do pontífice para essa JMJ é para os corajosos, não para jovens que se acomodam ou recuam diante das dificuldades da vida, mas encaram os desafios. O mais inusitado foi a proximidade buscada por Francisco no texto, procurando aproximar os jovens com as palavras de sua realidade própria, como likes, smartphones e Photoshop. Todas as suas mensagens estão sendo centralizadas em Maria. Em 2017, o foco foi no Magnífica. Para o próximo ano, a mensagem será sobre a resposta da Virgem Maria ao anjo Gabriel. A Jornada Mundial da Juventude acontecerá em janeiro de 2019 no Panamá.